Ações contra o presidente, contra a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula e o PT foram destaque na imprensa europeia. Nosso correspondente em Paris, Milton Blay, tem mais detalhes sobre esse assunto. A tônica dos artigos dos jornais coloca em foco as dificuldades da presidente e o desejo dos manifestantes de colocar um ponto final ao seu mandato. O francês Le Monde, por exemplo, informa que houve manifestações de dimensão histórica em todo o Brasil contra Dilma Rousseff. A publicação diz que milhões de pessoas protestaram em cerca de 400 cidades, o que chamou de uma mobilização de grande dimensão contra a presidente atolada em uma séria crise política. O The Guardian, jornal britânico, diz que os atos aumentaram as dúvidas sobre a capacidade de Dilma Rousseff completar os quatro anos de seu mandato, reflexo da frustração manifestada nas ruas em um momento econômico que o jornal classifica como a pior recessão do século. O espanhol El País também deu destaque ao evento, a oposição se manifesta contra Dilma Rousseff, leva pressão às ruas e isso já tem durado essa crise política vários meses. O jornal destaca que, neste domingo, houve uma prova importante para a oposição à presidente Dilma Rousseff. O mundo diz que, cita inclusive as investigações sobre o patrimônio do ex-presidente Lula como um reforço ao processo de impeachment em um país que está cada vez mais polarizado. O mais popular diário português, o público de Lisboa, sintetiza a discussão usando termos que exprimem frustração, chega, basta, domingo foi dia de pedir o fim do governo Dilma no Brasil. A BBC News, por sua vez, ressaltou o caráter pacífico dos protestos, as cores verde e amarela, onipresentes, também afirmou que a crise é a pior enfrentada pelo Brasil em muitos e muitos anos. Agora, também há destaque para o jornal alemão Die Zeit, que fez uma comparação entre a cena atual da política brasileira e a série House of Cards. Por esses dias, diz então o correspondente do jornal no Rio de Janeiro, Thomas Fischermann, é difícil entender por que ainda há pessoas que se interessam por House of Cards. Certamente porque elas não acompanham as notícias da política brasileira. Isso porque, para o jornalista, as atuais intrigas entre os políticos brasileiros superam, em muito, aquelas feitas por Frank Underwood na série norte-americana. Um dia após as manifestações contra o governo pelo país, a presidente Dilma Rousseff fez uma reunião de coordenação política na manhã de hoje. A expectativa também é para saber se o ex-presidente Lula vai aceitar um cargo no governo federal. Vamos até Brasília agora. A repórter da Band News, Isabel Mega, tem os detalhes para a gente. Ainda não há um posicionamento oficial, tanto do Instituto Lula, que representa o ex-presidente, quanto aqui do Palácio do Planalto. Ninguém tocou nesse assunto hoje. Todo mundo está focado muito no processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff do cargo, depois das manifestações de ontem, bater em recorde de público. Então, por enquanto, ainda não se falou nisso. Mas, realmente, o ex-presidente Lula era cotado principalmente para assumir uma vaga na Casa Civil, assumir o lugar de Jacques Wagner e administrar aí a questão da articulação política do governo. Teria pedido esse prazo até hoje. Vamos ver se, mais ao tardar aí do dia, a gente tem alguma resposta oficial, tanto do ex-presidente, quanto aqui do Palácio do Planalto, que ele fica, se ele vem ou não ocupar o Ministério da Presidente Dilma aqui na esplanada dos ministérios. A reunião de coordenação política já terminou, mas, por enquanto, ninguém veio se manifestar para o posicionamento oficial do governo federal. E, justo no dia seguinte, as manifestações a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, manifestações que tomaram conta aí de todos os estados brasileiros. A presidente Dilma Rousseff convocou os ministros do núcleo duro do governo para uma reunião a portas fechadas. Participaram ministros como o Jacques Wagner, da Casa Civil, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, o Ricardo Berguini, da Secretaria de Governo, e, pelo menos, outros quatro nomes. Parlamentares da base, como líder do governo na Câmara, José Guimarães, também estiveram nesse encontro, que entrou na agenda da presidente Dilma Rousseff por volta de dez, dez e meia da manhã, como uma tradicional reunião de coordenação política que ocorre toda segunda-feira aqui no Palácio do Planalto. Nas conversas, claro, os protestos de ontem, a proximidade da instalação da comissão que vai dar os primeiros encaminhamentos do processo de impeachment podem ter sido o assunto principal dos ministros. Alguns, inclusive, já deixaram aqui o Palácio do Planalto, não falaram com a imprensa e a expectativa era essa, para que o presidente Dilma Rousseff escolhesse um porta-voz para dar a resposta oficial do governo sobre os protestos de ontem, mas, até agora, fica aquela nota de ontem enviada pelo Palácio do Planalto à imprensa, em que afirma que o caráter pacífico dos gatos demonstra a maturidade de um país que sabe conviver com opiniões divergentes. O posicionamento enviado em texto, também na noite de ontem, é de que a liberdade de manifestação é própria das democracias e deve ser respeitada por todos. Do outro lado, aqui da planada dos ministérios, lá no Congresso Nacional, um dos poucos governistas a falar sobre o assunto foi o petista Paulo Pimenta. E, olha, a bancada argumenta que os brasileiros que foram às ruas ontem não são os eleitores da presidente Dilma Rousseff. O custo da cesta básica caiu em 14 capitais brasileiras e, por outro lado, subiu em outras 13 em fevereiro. Segundo o Diese, as maiores altas de preço foram no norte do país, Macapá, Belém e Manaus. Já a redução nos valores dos alimentos foi maior em Natal, Salvador, Maceió e Rio Branco. São Paulo ainda tem a...